Novos sonhos, novas realizações, esperam por nós. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Amiga, pode sonhar. Hoje, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Deus são, Deus são. Te seguirão. Se o que passou, passou. O louco de Deus que abençoou. O louco de Deus chegou. O louco de Deus chegou. O louco de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações Esperam por ti Novos sonhos, novas conquistas Esperam por nós Novos sonhos, novas realizações Esperam por ti Novos sonhos, novas realizações Esperam por ti Novos sonhos, novas realizações Mãe, teu filho vai voltar Pai, na mesa o pão não vai faltar Não vai faltar Promessas Que cumprirão Sensão Que cumprirão Que cumprirão Que cumprirão Passou 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 O truco de Deus Chegou Próximo Doبي Talvez E os sacrifícios de retombeiros Se não quer fazer com isso aqui Não vai ouvir a quem você tá Você não vai ter só quem me dá Agora você vai organizar Família Família Pode sonhar Pode sonhar Sonho Seu filho vai voltar Seu filho vai voltar Vai Na mesa O mal não vai faltar Não vai faltar Promessa Se cumprirá Pensa Se servirá Seu filho vai voltar E o que passou Passou O que passou O que passou O que passou Passou O que passou Pai O que passou Pai Ele vai voltar! 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 O povo não vai voltar! Não posso te enganchar se não é assim Vale com o rosto do pai agora E vai, vai! O povo não vai voltar Vai ver se tá fechado vai abrir Se tá fechado vai abrir Não vai faltar não, não vai faltar nada Não vai faltar o sol, não vai faltar a gente Só que pode, sua filha deve ser família Pode sonhar Família, pode sonhar Oh, meu filho vai voltar Vai, na meta ou não, não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar o sol, não vai faltar Quem fizeram, quem conseguirão Quem conseguirão, quem conseguirão E o que passou, passou, passou Amém.